Música Estamos aqui diretamente do Campo Grande, na Avenida 7, participando do 27º Grito dos Excluídos. O NEPT, Grupo de Evangelicas e Evangelicas do PT, está aqui participando desse ato. Fora Bolsonaro, fora genocida, vacina no braço, comida no prato, auxílio emergencial. O povo evangélico tem fome e sede de justiça. O povo brasileiro não aceita mais a perseguição e a opressão desse governo genocida. Olá, eu sou Orlando Santos e diariamente estaremos no programa Sempre Cidadania. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.